Anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com dois, com três ministros. Aí a gente faz um dois a um. E deixa de fora dessa seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, V. Exª aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. V. Exª não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para a V. Exª é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. V. Exª nos envergonha. V. Exª é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. V. Exª sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com V. Exª aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. V. Exª, ministro, eu vou suspender a sessão, uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Mas eles estão suspendendo apenas para o voto, então. Não, eu estou com a palavra e continuo, presidente. A suspensa ou não dá? Está suspensa a sessão. Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peço a sessão, peço a sessão.